Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agasso e estamos aqui com My Time at Porsche, esse jogo entra em acesso antecipado na Steam no dia 23 e aí todos vão poder comprar, jogar e acompanhar o desenvolvimento. Me chamou bastante a atenção, a gente já fez duas gameplays mostrando uma demo que estava disponível e agora a gente já vai fazer da versão Alpha, lembrando que no dia 23 eles vão adicionar mais coisas para o início do acesso antecipado. Jogo novo aqui no canal galera, então vamos fazer uma meta de like aí de 4 mil likes para a gente fazer continuações aí acompanhando esse desenvolvimento, deixa esse joinha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamo que vamo, vamo fazer o maior número de pessoas poder assistir esse jogo, eu conto com vocês hein, vamos lá! Estamos aqui no nosso criador de personagens porque o nosso jogo teve que ser resetado por causa da Alpha e a gente não está mais na demo e eles já acrescentaram algumas coisinhas extras para o nosso personagem, por exemplo, a capacidade de transformar em uma menina chamada Linda, ou você pode também mudar o nome dela se você quiser. O que é a história desse jogo, caras? A gente herdou a oficina do nosso pai aqui nessa terra de Porsche, olha só, é um jogo bem colorido, é um jogo bem bonito e se você conhece, Harvest Moon, Starville Valley, a gente tem um pouquinho disso aí, a gente tem um pouquinho de jogos de RPG de ação aqui também, enfim, tem um monte de coisas mescladas e estilos que eu gosto muito e por isso eu decidi trazer mais uma gameplay aqui. Ele está apresentando para a gente nossa oficina e a gente vai ser o construtor aqui da parada, fazendo upgrades na nossa oficina, melhorando as coisas, contratando, sei lá, coisas para a gente crescer nosso dinheiro, fazendo quests na cidade, enfrentando monstros nas dungeons, enfim, é um jogo de mundo aberto com um estilo, tem até elementos de crafting aqui também, survival, etc, né, tipo Minecraft ou jogos survival mesmo. A gente vai pegar elementos, vai transformar esses elementos em outras coisas, vamos lá para a gente poder ver, ó, tem a cartinha do papai, ele falou que já viajou, tem agora a apresentação da cidade que a gente já viu na gameplay inicial, então já vamos correr para lá. A nossa casa é bem lamentável no momento, caras, a gente tem só uma caminha, um monte de coisa quebrada, então de noite entra o frio por aqui, a gente não dorme bem, nossa estâmina não é muito das boas, então, ó, a gente consegue correr mais rápido se a gente quiser, só que, ué, não tem, ah, cara, podemos pular, tem uma estâmina aqui, meio tipo Zelda lá, tá vendo a barrinha de estâmina? Show de bola, né? Zelda foi um jogo que lançou no ano passado, mas trouxe aí esse ar novo para jogos de mundo aberto que eu tanto curto, então a gente tem essas barrinhas de estâmina estilizadas, habilidade de escalar, não sei se aqui a gente pode fazer, e vários objetivos, caras, então, ó, vamos checar primeiro a cartinha que tá rolando aqui, ó, Porsche Times, e aí ele fala, é o jornal da cidade que vai nos manter informados sobre as coisas que estão acontecendo, festivais e tal, para a gente poder participar se a gente quiser. A gente tem na nossa casa um calendário com os dias, as estações do ano, tem a mesa de crafting aqui, a gente tem uma outra parte para construir as paradas, enfim, vamos lá, vamos marcar a missão porque a gente tem que conversar com o Presley, o prefeito da cidade, pelo que a gente tá vendo, e depois a gente tem que dar um nome para o nosso shopping, né, mas acho que ainda não. Vamos pegar aqui nosso material, cara, ó, já pega uma madeirinha no chão, maravilha, pega pedra, porque a gente vai acabar precisando disso depois para craftar nossos primeiros equipamentos, então, por que não já começar catando, ó, pegamos até, nossa, até um vermezinho a gente catou aqui nessas plantinhas, maravilha, mais ervas e tudo mais para a gente poder começar a nossa craftagem, mas vamos deixar isso de lado e vamos lá na cidade conversar com o Presley, o jogo tá muito melhor otimizado do que aquela demo, muito legal, olha, o visual dele é muito, muito colorido, caras, eu torço muito para que esse jogo dê muito certo, olha que bacana. Por enquanto tá no PC, mas provavelmente teremos lançamento nos consoles quando ele ficar pronto e o jogo vai estar em português quando chegar na versão final, por enquanto ele tá em inglês porque acesso antecipado em desenvolvimento, os caras vão focar em traduzir quando tiver tudo concluído, caras. Então, ó, vamos para a guilda de comércio, que tá mostrando no mapinha ali, para conversar com o prefeito, ele vai mostrar para a gente a guilda, vai mostrar como que funciona o comércio da cidade, como que a gente pode ganhar dinheiro ou não. Então é bom te ver, como é que você tá, tô muito bem, a gente tem diálogos aqui também, opções, que bacana, né? A nossa primeira missão é fazer um machado e uma picareta e trazer para ele, porque ele quer ver nossa habilidade de construtor. Então vamos lá para a natureza catar os elementos, para podermos fazer essas duas ferramentas super importantes em qualquer jogo de crafting barra survival. Corre, jovem, volta lá para a nossa casa. Muito louco, né? Na demo a gente não podia correr assim não, pelo menos eu não lembro de ter essa mecânica implementada, caras. Voltemos aqui porque a gente tem que ir na mesa de craftagem para poder criar as paradas. Para fazer uma picareta a gente precisa de oito madeiras e cinco pedras, caras. E para fazer um machado a gente precisa de cinco madeiras, que é o que a gente tem, e oito pedras. Então de qualquer forma precisamos de pedra e madeira para as duas ferramentas. Então vamos sair, olha só, tem um tesouro aqui. Onde já se viu deixarem um tesouro aqui assim, olha que legal ele abrindo. Uou, achamos uma luva usada. Isso aqui provavelmente é um item que a gente pode equipar no nosso personagem, olha lá. A gente tem equipamento para poder usar, será que pode? Que loucura essa luva aí, velho. Será que só da gente usar, a gente já, só dela estar aqui, a gente já ataca melhor lá? Estamos usando ela então. Que interessante, olha lá, e batemos com a luva. Maneiro, ok então. Vamos procurar então nossos elementos, caras. Agora que a gente está com essa luva equipada, eu estou me sentindo muito mais poderoso para enfrentar os inimigos. Mas primeiro vamos pegar nossas ferramentas. Olha lá, olha lá, mais madeira para a gente. Show de bola, precisamos de pedra agora. Vamos ver se a gente consegue socar a árvore para ver o que acontece. Não dá para quebrar ela ainda, precisa das ferramentas para poder pegar os elementos da própria natureza. Olha ali, ali a gente já tem inimigos meio estilo MMORPG mesmo, caras. Então os caras estão aqui, olha lá. Olha, colo a fulhama, uma lhama colorida, level 5. Acho que não rola a gente começar a tretar com a lhama não, porque acho que a gente vai apanhar muito. Mas uma lhama colorida, cara, que mal ele pode fazer. Vamos tentar? Vai ser horrível isso, ela vai. Toma isso, lhama. Oh, yeah. Ha, 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 ha. Beleza, cara. Estamos atacando bonitamente. Acho que deu, hein? Acho que deu, hein? Toma isso. Maravilha. Conseguimos carne e conseguimos um pouquinho da pele dela ali usada. A gente poderia talvez fazer armaduras depois, mas tomamos 7 de hit aí. Não, 27. Elas bateram até bem. Vamos voltar e fazer nosso material. Ora, ora, ora. Pedra e pedra logo aqui perto de casa. Quebrou a parada. Não dá pra gente quebrar o resto das pedras não, né? Mas dá pra aproveitar essas pedras que caíram aqui deste muro, talvez. E aqui dentro a gente passa, olha lá. Tem até uns espantalhos bizarros aqui. Olha lá, que bonitinho, cara. Sensacional, né? Olha a gente aí. Show de bola, né? Vocês ficam quando vocês estão jogando, olhando o personagem assim? Aí você para, mexe com a câmera assim, faz uma cena maneira, uma parada assim, cara. Mas eu fico apreciando a beleza dos jogos e dos estilos diferentes quando a gente tá jogando alguma coisa bem bonita visualmente. Eu gosto de admirar quando uma parada é feita com, sei lá, velho, amor. Não sei se essa é a palavra certa, mas é isso, cara. Nós pegamos várias pedras aqui no caminho. O dia tá bonito. São 3h22 da tarde. Vocês podem ver no canto inferior direito, que é terça-feira. E são 3h26 agora. Passa até um tanto quanto rápido os dias. Olha só, tem uma pessoa aqui. Fala aí, May. E esse chapéu estiloso aí, ó. E aí, novo consultor? Esse é quem você é, né? Eu sou a May. Eu trabalho no jornal. Te vejo por aí. Ok, então a gente tem aqui o chat. Podemos dar presentes para as pessoas para criar relacionamentos. Aqui nesse jogo é possível casar também, assim como o Haver's Moon. Com as pessoas, namorar, etc. E é possível virar amigo também. Então você pode ter vários amigos. E os níveis de amizade vão te dar certa vantagem ou não. Alguma coisa. Às vezes a pessoa vai te ajudar se você for amiga dela, etc. Podemos, acho que, batalhar. RPS? O que é isso? Vamos ver. Vamos lá, velho. Pedra, papel e tesoura, então. Que interessante. Olha lá, podemos jogar, então. Eu vou escolher papel, papel. Venci tudo, cara. Oh! Papel, papel. Empatamos. Ok. Ela jogou papel. Agora ela vai jogar tesoura, achando que a gente vai jogar papel de novo. Então eu vou jogar pedra. Oh! Não! Ela jogou papel. Foi contra a gente. Ok, calma. Ela tá vencendo. Agora vamos no tesoura. Ih! Aê! Tesoura, vem esse papel. Maravilha. Um a um, cara. Melhor de três, hein? Melhor de três. Vamos lá, de pedra agora. Oh! Foi pedra, pedra. Vamos de pedra de novo pra suspender, hein? Surpreendeu, hein? Ih! Ah, caramba. Fui surpreendido. Ó! Ah! Ela falou que vai de pedra no próximo. Tá de sacanagem comigo. Você vai falar que eu vou jogar papel. Não me avacalha, hein? Ó lá. Ah! Ela foi de papel, ó lá. Ela falou que eu vou de pedra na próxima. Então ela tá mentindo. Caraca, velho. Então vamos de tesoura. Aê! Dois a dois. Agora quem ganhar, ganhou, hein? O grande triunfo mortal aqui. O campeonato está valendo. Vamos de papel. Eee! Aê! Virada, cara. E ela ficou bem jogo estúpido. Ganhamos mais um de relacionamento depois de jogar pedra e papel tesoura com ela, cara. Que massa. Vamos então pegar essas outras pedras aqui, porque a gente vai acabar usando pedra mais pra outras coisas também. Oh! Level up, caras. Ganhamos um pouco mais de estâmina, ataque e defesa aí, ó. Show de bola. E um ponto de habilidade também. A gente deve ter uma árvore de habilidade pra poder upar o nosso personagem. Essa é a parte lutadora dele. Ou então, construtora também. Vamos checar. Ah! Aqui, ó. Então a gente pode ver. Temos skills de batalha, skills de coletar as coisas. Ó, meta nosso HP. E skills social, pra você conversar com as pessoas. Olha lá. A chance de receber um ponto de relacionamento adicionado depois de conversar por 20%. Então temos várias coisas aqui, ó. Coisa pra pegar material e coisa pra luta. E aí depende do seu estilo de jogo o que você vai pegar primeiro. Porque você vai upando, upando e só tem um ponto pra colocar. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos aumentar a nossa XP ganha, porque eu acho que XP vai fazer alguma coisa boa pro resto tudo. Vamos entrar aqui na nossa oficina. Vamos chegar aqui na nossa mesa de crafting. E vamos fazer um machado simples. Ó, pegamos 25 pedras e 25 madeiras. Craftou! Um só. Ok. Confirmado! É só um. Show de bola. Ótimo! Então temos o machado. Agora vamos pegar a picareta também, porque a gente já tem material pra ela também. Aproveitamos e pegamos os dois materiais. Vamos colocar elas aqui na nossa mão, né? Porque é melhor do que colocar material. Vamos mover ele aqui, colocar do lado da pedra. Show de bola. E o machado a gente coloca aqui do lado da madeira também. Caramba, a gente pegou 5 vermes e eu nem vi. Tem 5 minhocas no nosso inventário. Ó, vamos aqui pra essa parte, ó. Pegar o machado. E aí com o machado, caras, fica um pouco mais fácil da gente craftar as coisas. Porque a gente pode pegar agora, tá vendo? Tem HP. Então a gente pode bater o machado, ó. Cortar ou cavar coisas. E olha lá, caiu a árvore. E dá um monte de madeira pra gente e itens também, olha lá. Show de bola. Então pegamos até uns elementos que a gente não tinha. Esse tricep aí, ó. Alguma gosma que tinha na árvore. Vamos lá entregar a nossa quest? E aí, mãe, quer outra partida de pedra, papel e tesoura pra eu te derrotar? Acabamos de chegar na cidade e nem conhecer uma pessoa direito. Já estamos zoando ela porque ela perdeu no pedra e papel e tesoura. Que lamentável ser que a gente é, não é mesmo? Vamos entrar na guia do de comércio agora porque o prefeito tá aqui esperando a gente. Olha lá, o prefeito tá até bocejando de tanto que a gente demorou a fazer uma missão. Excelente, qualidade, muito bom o trabalho. Você pode mantê-los, eu só queria ver o que você podia fazer. Agora, para a sua segunda função ou seu segundo teste, você precisa construir um forno de pedra. Olha o entardecer que bonito, cara. É 5h40 e eu gostaria muito da gente fazer uma série desse jogo. Mas eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês deixando o joinha, compartilhando, etc. Eu acho que a gente tem um potencial muito bacana de nos divertir um bocado nesse jogo aqui. Então vamos lá para a nossa estação. Olha lá. Então, tudo bem. Tá tudo aqui, caramba. É mais difícil. Então entra ali, abre esse livro, escolhe a parada e aí você vai conseguir fazer as paradas. Beleza. Ali, a gente precisa desse aqui, a parada de pedra. Tá bem mais organizada, né? Vocês lembram que a gente ficava passando página da primeira vez? Agora, para a gente fazer, o que a gente vai precisar? De 10 de madeira, 10 de pedra. Aí a gente vai fazer esse stone stool ali que precisa de 1. E, caramba, é mais complicado do que eu pensava. Então vamos procurar, 10 de madeira, 10 de pedra. A gente já tem. Ah, beleza, cara. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiramente, a gente vem aqui e faz o stone stool, que é um elemento. Aqui dá para fazer espada também, que legal. Ali, ó, stone stool. Ele precisa de 10 pedras para a gente poder fazer isso aqui. Então vamos confirmar que é tipo um banquinho de pedra ou alguma parada de pedra. Pronto, tá construída. Agora, caras, a gente vem aqui e pode tentar construir essa parada aqui. Vamos apertar aqui para escolher. Ah lá, ó. Então a gente apertou para o lado, escolheu e está ali, ó. Agora é só a gente colocar o stone stool aqui. Eita, cara, vai ter que colocar manualmente o item. Olha que interessante, cara. Vivendo e aprendendo. Então vamos deixar as madeiras aqui e o stone stool aqui do lado, porque a gente vai precisar dos dois para poder fazer a montagem. Então seleciona aqui, coloca. Olha que massa, cara. E a madeira agora, 10 madeiras. Pronto, fizemos o forno. Show. Vai ficar bonito aí. E aí a gente pode usar para craftar agora, ó. Tijolo de pedra, barra de bronze, barra de cobre, enfim, carvão, vidro. Outros elementos que a gente pode usar aí para craftar mais coisas mais para frente. Mas, caras, a gente vai encerrar por aqui porque já deu nosso tempo. Eu espero que a gente esteja se divertindo um bocado e que vocês gostem muito dessa gameplay e desse vídeo para a gente poder fazer mais e mais, caras. Porque eu acho esse jogo, incrivelmente, com um potencial muito bacana e bem interessante. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha e de ver outros vídeos do canal. Estão fazendo tanta coisa legal aqui. Clique em vídeo aí e vai assistir. Manda para os seus amigos também. Valeu e tchau! Tchau!